O nome dessa fase sugere que a gente vai ter uma corrida em direção à tela, e isso não me deixa exatamente muito feliz, a propósito, o Zeppelin do Embryo do primeiro jogo está ali, sem dúvida alguma. Isso é mesmo que pra ser perfeitamente honesto isso... Oh, não, 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 isso... Peraí, tem fases de urso polonar aqui, eu não tenho certeza. A propósito, e é esse modelo aqui de baixa poligonagem do... Peraí, deixa eu... Tem fita, tem fita, o que significa que ser extremamente cuidadoso é extremamente algo mais necessário do que todo o resto de se fazer aqui, e é bom se lembrar desse tipo de coisa. Ok, por alguns momentos eu pensei que... Ok. Esses são definitivamente uns inimigos extremamente Crash 3 em sua natureza, simplesmente escorregando, esquiando pra frente ali daquele jeito, mas é, seja cuidadoso. Ah, yeah, urso pular é definitivamente um nome da fase que sugeriria que teria um urso, e que a gente usaria pra pular, mas... Sei lá, provavelmente ele é parte de algum segmento específico aqui. Ok. Nós temos obstáculos extremamente Super Mario World ali, que eu ignorei completamente. Bom, Super Mario Bros. original, eu deveria dizer, é claro, pela natureza daquilo, mas... Ah, Super Mario World também tem algo similar, então... Completamente justo dizer isso. Ok. Ah, fácil escorregar. Meu, eu vivo me esquecendo de pesquisar aquela joia que eu, obviamente, já poderia ter obtido e não obtive. O que aquilo fez? Eu não sei, mas... Ah... Meu, eu... Desgosto... do que está acontecendo aqui. Isso é muita precisão! Isso é uma precisão seriamente alta! Alta de uma maneira extra preocupante, eu deveria dizer. Ei, olha, tem uma rota da joia amarela ali! Isso me preocupa de uma maneira intensa. E o motivo disso, como todos... Devem... Facilmente compreender... Oh, meu Deus! Uh! É que... Quer saber? Vamos pegar o checkpoint primeiro. E a fita, fita! Tem... Tem fitas visíveis por aqui? Não! Será que a fita está na rota da joia amarela? Eu não sei! Ah, tava tudo indo maravilhosamente até agora. Mas... Ok, vamos lá! Encontre a joia amarela escondida em outra fase. Eu já encontro... Oh, não faça isso comigo! Ok, pelo menos eu tô com um... Acu-acu aqui, mas... Ah... Ok... O fato de eu conseguir... Ah... Ter a sombra ali é... Realmente... Legal! Sem dúvida alguma, mas... Mesmo... Assim... Morre! Oh! Seria melhor eu ter... Arremessado ele pra frente, mas... Oh! Já escondida ali. Não era... Exatamente! Por quê? Por que eu fiz aquilo daquele jeito? Por que eu fiz aquilo daquele jeito? Alguém pode me explicar por que eu fiz aquilo daquele jeito? Por que eu não consigo explicar por que eu fiz aquilo daquele jeito? Eu estou girando... Fazendo pivô no mesmo lugar de fúria com aquilo que aconteceu. Tipo, qual é? O jogo dá tanta agilidade pra gente e eu justamente joguei toda essa agilidade pra fúria. Olha pra isso. Olha só como tudo dá tão certo quando você não tá fazendo nenhuma idiotice. Ok! Eu retiro o que eu disse sobre nenhuma idiotice. Houve uma certa idiotice ali sem dúvida alguma. Ah, mas... É, olha... O jogo fez muitas coisas legais aqui com o mod. O mod fez muitas coisas legais com o jogo, eu deveria dizer. Mas tudo bem, eu falei ao contrário. Ah, mas... Sei lá. Não tem caixas aqui. Acabo de perceber. Ah! Ok, de qualquer maneira eu queria a joia oculta, mas... Ela sim. Ok. Um, dois, três... E nem difícil isso foi. Ok, joia escondida encontrada. Isso significa que... Ah, quer saber? Tanto faz o que significa ou não. Vou simplesmente... Ah... Seguir... Em frente. Por aqui, isso... É o que realmente importa. Ah... O saco é que tipo... A silhueta da fita é bem... Sei lá. Sutil de se encontrar pra você pelo menos saber onde você a encontraria. Mas tudo de boa. Ah... Isso é suspeito. Tem algo aqui tipo no topo. Quer saber? Simplesmente dar uma virada na câmera ali seria o suficiente pra seguir em frente. Então... Tudo bem. O fato de eu ainda não ter encontrado a câmera continua fazendo eu me preocupar de uma maneira séria e tensa aqui, levando tudo em consideração. Mas, ah... Ok. Peraí. Oh! Eu nunca ia saber que aquilo seria algo sólido. Oh, o que que é isso? Algo... Que é muito menos sério do que parece. Ok. E agora a caixa se mexe. Eu acho que eu já fiz a fase que mostrou... Ah... Isso aqui acontecendo. Mas tanto faz. Peraí. O que houve ali... Eu senti como se eu tivesse... Oh! Ok. Uma grande reação em cadeia está acontecendo aqui. Ah... E eu causei isso. A saudade eu senti. Aqui. É aqui que a fita aparece. Novamente. Ah... Isso... Isso poderia ser alterado em... Algum outro momento. Levando tudo em consideração. Ok. O que que é mesmo pra eu fazer ali? Ah... Saltar por cima e não saltar por debaixo. Completo jumento conhecido como eu mesmo. Ok. Tudo bem. Vamos fazer isso com mais calma. Explodir os nitros. Porque nunca se sabe... Quando... Isso será necessário ou não, afinal. Ok. Ou não! Bom, isso é um dispar... Pera aí, um instante. Isso é eu perdendo completamente. Ok. Será que existe alguma maneira insana? Não. Não tem. E também tem uma caixa de nitro ali de se explodir. Pra falar a verdade, é sempre separado os nitros das fases secretas com os nitros das fases principais. E aí, isso é algo que eu realmente gostaria de saber. Porque eu não tenho ideia do porquê eu ter caído ali. Ok. Sim, eu tenho... Essas fitas. Ah... Eu acho que houve um momento que eu simplesmente desisti de todas as... Quero saber. Pra falar a verdade, eu acho que eu ainda tenho um save. E tendo o save, eu poderia saber exatamente qual teria sido a minha porcentagem se eu simplesmente carregar tudo ali. Mas ok, deixa eu deixar tudo em câmera lenta aqui. Em câmera lenta mais uma vez. E... Explodo tudo. Perfeito! 41 caixas. Eu meio que saltei ali antes de ver que eu realmente coloquei as caixas. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Ok, sim, eu posso impulsionar. Mas eu não estou... Eu vou simplesmente ficar de boa aqui. Olha pra isso. Olha pra isso. É por isso que o nome da fase me preocupou. Isso aqui poderia muito bem ter sido sua fase completamente diferente. E eu não reclamaria. Eu não reclamaria de modo algum se isso aqui fosse sua própria fase. Ok. Não serve o jogo? Disse ali pra eu correr e... Eu não sei se eu peguei aquela caixa. Isso me preocupa. Ok, eu errei aquela caixa. Então tudo bem. Deixa eu... Não, sério? Só aquela animação básica foi o que aconteceu ali. Sei lá. Eu meio que imaginei que o Crash iria se estatelar ali na árvore, mas... Ok. Concentra-se... Oh! Ok. Ahn... Hum... Isso... Está intensamente preocupante. Meu, eles sabiam... Eles sabiam simplesmente o quão horrível isso aqui seria e é por isso que a fita estava ali. Não sei se a fita tenha tido o seu lugar alterado ali. Eu não sei. Vamos simplesmente dar saltos normais aqui sem correr. Isso provavelmente vai ser bom. Sem correr... Imbecil. Sem correr. Olha, honestamente, é esquisito que o jogo só exige... Ahn... Caixas aqui que... Exigem que você não corra, porque realmente parece que tipo... O jogo literalmente coloca um tutorial ali. Ei, olha, aperte este botão ou este botão com a mesma função para acelerar. Então o que você tem que fazer é não acelerar. Olha pra isso. Olha pra isso. O jogo te enganando aqui, seriamente. Isso foi um pouquinho tenso. Mas está dando certo. Ok. Ahn... Gelo parecia estressante, mas não era tão estressante assim. Ok? Dá um soltão pra cá. E está tudo... Checkpoint. Ok. Que tal o quê, Cortex? Ahn... Isso é extremamente impressionante. Você simplesmente... Oh, ali eu tinha que correr. Extremamente impressionante, simplesmente, esquiar de costas. Dessa maneira. Ahn... Tipo, uau, Cortex poderia certamente ser um atleta olímpico com esse nível de habilidade. É meio que absurdo. E agora ele provavelmente vai acabar... Oh, você não pode saltar enquanto você está escorregando. Importante se dizer. Ahn... O que mais eu ia dizer? Pouca diferença. Isso faz. Sucesso! Uh, isso foi estressante. E agora, mais estresse em breve, imediatamente. Uh, isso poderia ser duas casas separadas. Ok. Pelo menos, eu não vou precisar me preocupar com caixotes nem nada. Por que essa caixa parece... Ok, era só a iluminação ali, que meio que fazia parecer que aquilo era uma caixa amarela dourada de tempo extra de time trial. Mas, não era o caso ali. Ok. Só não morrer. É só não morrer e pegar aquela caixa de aku-aku, que eu sei que vai ser um grande auxílio ali. Ok, eu acabei escorregando um pouquinho mais do que eu desejava ali, mas tudo bem. Meu, essas caixas de checkpoint, elas oferecem uma certa segurança psicológica ali. Ou você chegar nelas, mas por mais que aconteça esse efeito psicológico, eu completamente compreendo que... Oh, vocês viram ali. Eu acho que tinha um momento ali que o jogo iria exigir que a gente fizesse algo absurdo para encontrar algumas caixas escondidas ali no jogo original, que simplesmente foi removido aqui no mod e acabou deixando tudo muito mais suave. Do que seria se não fosse isso, mas... Ok. Oh, lembro. Ok. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Não deixe, tipo, um pedaço de gelo te esmagar, porque seria a coisa mais triste. E... Oh, por alguns instantes eu pensei que não tivesse chão embaixo do Crash ali. Oh! Propósito. E eu nem prestei atenção ali. Tipo, o Crash completamente deixou de ser baixamente poligonal ali. Um pouquinho frustrante, mas foi... Foi o que ocorreu. Ele deixou de ser poligonal. Huh. Tá aí algo fascinante. Ok. A corridinha do Urso Polar é só uma corridinha breve. Não é um caso idêntico ao caso que acontece na outra fase que você acaba correndo ali. Ah, tudo? Tudo bem. Tudo ok. Pra falar a verdade, essa fase aqui provavelmente é relativamente tranquila. Não, não é. Tipo, eu só não tô tendo problemas aqui porque eu não estou me preocupando em pegar caixas nem nada. E é, mas... Tipo, isso é o tipo de coisa que só é mais difícil quando você está fazendo na primeira vez. E assim que você consegue, se torna bem mais tranquilo. Especialmente se você não estiver preocupado. Tipo, provavelmente não está preocupado. É o que é o elemento mais importante aqui. E considerando que isso aqui é o elemento mais importante, isso significa... Que, se eu estivesse tentando, sei lá, conseguir a relíquia perfeita, eu não iria ter conseguido com tanta facilidade. Não seria remotamente tão tranquilo quanto isso aqui foi, mas tanto faz. Fita de flashback adquirida. E isso é o que importa. E eu acho que a gente vai ter um chefe aqui. Ou não. Oh, definitivamente sim. Ou isso aqui vai ser simplesmente uma fase comum. Isso... Ok. É definitivamente um chefe aqui. Temos uma fase da tona que foi liberada ali, mas vamos... Exatamente aqui, simplesmente fazer fita de flashback da Coco. Ok. Eu acho que eu nem tinha feito isso sequer remotamente antes aqui. Ou isso foi um problema? Já começou mal. Já começou mal. Hã. A quantidade de caixas aqui, para ser perfeitamente honesto, é bem menor do que a quantidade de caixas que a gente tinha ali originalmente. Ah... Ok, então. Simplesmente... Ah... Ok. A propósito, aparentemente, os testes com a Coco só começaram após... Ok. Só começaram após o Crash ter fugido. O que significa que eles ocorreram enquanto o Crash 1 estava acontecendo. Linha do tempo estabelecida. O que exatamente era para eu ter feito ali? Boa pergunta! Oh, quer saber se funciona? Ok. Bom saber que aquilo funciona. Ah... Destrói os TNTs... E é, esses são uns quebra-cabeças bem interessantes com as caixas aqui. Ahn... E agora o quê? Tipo, com o pulo duplo eu não posso... Hum... E... Com o jeito que o pulo duplo funciona... Eu não gostei de nenhuma parte do que ocorreu ali. Ok. Sem caixa de checkpoint ainda. Oh. Ok. Isso foi um sucesso. Honestamente, nem sei como eu consegui fazer isso funcionar tão bem. Levando em consideração o que está ocorrendo ali. Mas, de boa. Perfeito. Continua perfeito. Isso aqui, evidentemente, é mais baseado no timing do pulo duplo do que qualquer outro. A ponto disso aqui ser tipo meio que um... Oh, eu detesto o que eu estou vendo. Nem tanto. Ok. Isso valeu. Dois. Três. Quatro. Cinco. E perfeito. Ponto de exclamação. Isso é tudo. Isso é tudo. Nem perdi nada ali, nem nada. Ok. Isso foi... Meio fácil. Comparado às outras coisas. Eu acho que a curva de dificuldade foi diminuída ali. A propósito... Os pontos de exclamação... Os litros que apareceram aqui nessa fase provavelmente estão atrelados a essa fase aqui da tona. E... Isso aqui vai ser bem mais tranquilo comparado ao que normalmente seria. Levando em consideração o mod. O que me deixa extremamente feliz novamente. Ok. Super legal. Ah... E é, o jogo não está falando quantas caixas tem. Ou, somente... Adrângulo das bermudas. Oitenta e oito... Oitenta e oito caixas ali. A propósito, tipo... O... Aquela piada foi infame. Mas, tipo, não era nem na parte infame que eu estava... Oh-oh. Focando a princípio ali. Mas, quer saber? Tanto faz. Deixa isso no passado mesmo. É melhor... Desse jeito. Ah... Ok. Mas, é, não serve. Tipo, um quadrângulo das bermudas não seria obrigatoriamente simplesmente um quadrado. Ou retângulo. Enfim. Tanto faz. Evidentemente, houve mais preocupação em preservar a referência do que qualquer outra coisa. Por favor, que o próximo mundo seja de praia. Muito sol. Areia. Não tem muito mundo de praia nesse jogo. Eu sinto muito. Ou será que tem? Eu completamente me esqueci. Honestamente, o mundo pirata já meio que foi isso, então... Ok. Eu acho que a Tona simplesmente, completamente, não aproveitou enquanto podia. Ou sei lá, só... Eu discordo disso. Ou sei lá, só foi praias rochosas ou coisa parecida. É plausível. Mas, enfim. O que eu iria dizer é que, tipo, algo que constantemente acontecia em desenhos antigamente era, tipo, referências ao Triângulo das Bermudas e etc. A ponto de, provavelmente, muitas crianças ficarem parcialmente ansiosas com a possibilidade de se per... Se perderem no Triângulo das Bermudas e se perderem no Triângulo das Bermudas como se isso fosse sequer remotamente algo realista de se acontecer. E houve um momento que isso simplesmente cessou. Gostaria de saber exatamente por que isso aconteceu. Mas, definitivamente, era isso. Quer saber? Também se afogar em areia movediça é algo que simplesmente meio que deixou completamente aparecer. Tipo, é meio estranho como alguns clichês simplesmente deixam de existir e basicamente ninguém sente falta até especificamente perceber em algum momento e acha esquisito. Enfim, como é que eu morri ali? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Ocorreu algo realmente esquisito ali com as hitboxes que não correspondem... Eu posso simplesmente... Ok. Isso é... Puro timing. Isso foi uma maneira triste de perder o Aku Aku ali. A propósito, só dizendo... Ou isso... Yeah... O timing foi ruim. O timing foi completamente ruim ali. Ok. Muita calma nessa hora. Quer saber? Isso aqui é meio que algo que simplesmente se ajusta bem assim que você chega aqui. Yeah, yeah, yeah. Eu tinha que ter esperado um pouquinho mais ali. E o fato de eu não ter esperado foi um problema. Mas, simplesmente, isso em si não é um problema. Já que essas fases não têm a exigência existente. Oh! Oh, não! Eu nem percebi que aquilo era um negócio perigoso. O que eu ia falar? Yeah, não tem exigência de não morrer, então eu posso ficar com calma. Não sei se eu estivesse pegando a relíquia perfeita e eu não vou me preocupar com ela. Vai estar tudo ok. Meu, ter levado aquela pancada não foi exatamente justificável. Ok. Agora, pra pegar a joia oculta ali... Quer saber? Sabe o que é muito melhor do que uma joia oculta? Igual algumas que são escondidas aqui? Joias que... Joias que, tipo, não são ocultas. E você simplesmente... Oh! Ok. Pelo menos eu me livrei do bichinho ali. Isso já é um tremendo de um auxílio... Que, pra falar a verdade, só fez eu me apressar ali. Meu, ainda bem que o segmento inteiro dessa fase simplesmente foi removido ali. Isso seria tão pior se não fosse isso. O que eu ia dizer? Boa pergunta. E assim, joias que são mais um desafio de plataforma você coletar ao invés de ser um desafio de prestar atenção em detalhes. É muito melhor. Muito melhor. Porque aqui eu simplesmente, tipo, tive que fazer um desafio extra difícil pra coletar aquilo. E não, sei lá, ficar lentamente prestando atenção em tudo que estava acontecendo com muito cuidado. Que é o que esse jogo, meu, que queria que acontecesse aqui... Basicamente, existem dois tipos de gameplay que lutam um contra o outro em Crash. Crash. Sucesso. E... E... Esse mod meio que diminui um tipo de gameplay pra fazer o outro funcionar melhor. E... É bom? É definitivamente bom. Ok. Agora com isso, só falta o chefe que vai ser contra o próximo... É tetra, é um bom título para isso, definitivamente. E a gente vai simplesmente enfrentar ele aqui. Meio cedo, mas é aqui que vai ter uma grande reviravolta no enredo. Será exatamente como os tempos. Essa arena me lembra da arena do último chefe de Sonic 06 com o Sonic. Sem dúvida alguma. Ok. Um dirigível, inclusive... Meu, isso só me lembra daquele chefe de Sonic 06. Que eu esqueci completamente qual era o nome dele aqui. É algo... Enfim, o que é pra acontecer aqui se a gente sair aguardando... O robô 2.0. Ok. Eu tenho que simplesmente atacá-lo. Ok. O robô 2.0 é pra bater em você, não em mim. Uau! Como você está falando sem abrir a boca, Cortex. Impressionante. E é... Novamente, é só um negócio de... Ei, fique aguardando então o ataque como se isso aqui fosse um shmup. Eu sei que o jogo está dando o poder de desacelerar aqui. Ou você precisa de desacelerar o tempo para poder realmente atacar ali. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Eu sinto que, tipo, isso aqui vai ser algo meio exponencial aqui em dificuldade. Ok. Agora está um pouquinho mais complicado. Sem dúvida alguma. Ok. E agora, pimba. Ou simplesmente saltar ali em cima é válido. Ok. Mais um. Só mais uma pancada. Isso parece bem tranquilo. Ok. Lá se vai tudo. Ah, a propósito. Foi mencionado algo sobre, possivelmente, o Reaper Rule ter sido pensado como chefe disso aqui. E considerando a arena que some ali embaixo. E é, faria... Faria sentido. Faria sentido, certamente. Talvez eu apertar todos os botões de uma vez só. Todos os ataques acontecem de uma vez. Eu... Você não testou isso? Ok. É, ele fez uma referência... Uh, ao jogo que não é mais canon. De novo, Tom. E, é, isso foi uma luta rápida. Isso foi uma luta super rápida. Para falar a verdade. Mesmo sendo uma luta baseada em sair aguardando. Mais do que tudo. A gente precisa continuar fazendo isso toda a santa vez. Me diga, é assim que as coisas vão ser? Para sempre? Não, às vezes... Você será jogável. Não. Fia que você não daria conta nem de uma tarefa simples como essa. Pode se acabar a voltar. Eu desisto. Se precisar de mim, estarei em uma ilha paradisíaca, sozinho. Que conveniente. Entendeu? Não preciso mais da nossa aliança. Já tenho uma nova aliada. E um novo plano. Você estava armando para cima de mim. Mas é claro. Honestamente, o Cortex poderia simplesmente desistir. Ali, como ele disse. Tem simplesmente dominar o espaço-tempo. Mas eu prefiro começar de novo. Apagar tudo. Voltar à estaca zero. Eu vou reiniciar a linha do tempo. E reescreveria o seu ser de um deus. Mas, honestamente, considerando... Entropia é... Honestamente, o único tipo de plano que ele realmente poderia fazer. Apagado da existência por aquele metido à besta. Eu quero ver ele tentar quando eu pegar aquele rapazão e enfiar. Mas não, se a gente pegar ele primeiro. Parece que agora temos um inimigo em comum. Talvez seja possível quebrar o nosso ciclo sem fim. Meu, eu tenho que jogar Crash Twin Sanity em algum momento. Agora, Cortex está aliado e tem suas próprias fases. Eu me lembro de muita gente reclamar das fases dele. Mas eu não me lembro do porquê. E queimei. Vamos lá. Obrigado.